O Lee! Segunda culinária do Lee, morta de saudades dele, eu tenho certeza que você também. Daqui a pouco a gente vai encontrar com ele, bater um papo, matar saudades. Mas a gente começa essa quarta-feira, gente, com joelho de porco. Olha que prato lindo demais da conta. Rodrigo tá de mar... Olha isso! Eu vou até dar uma viradinha, gente. Olha! Tá bonito, né? Mas tá maravilhoso! Rodrigo Frassini. Isso! Eu não gosto de errar o nome das pessoas. É um joelho de porco belíssimo. Um belo joelho. Mas em casa fica assim? Fica. Igualzinho? Fica igualzinho. É forno, né? É forno. Tá. É simples, muito simples de fazer. Independente do forno da pessoa, se é fraco ou se é forte, se for fraco, deixa mais tempo. Se for muito forte, deixa menos. Tá. O resultado é esse. Maravilhoso. Eu já vou dar os ingredientes, então. Mas ele vai fazer joelho de porco com arroz birubiro. Completo, almoço completo. Nossa, completíssimo. Que é esse aqui, o arroz birubiro. Olha, que prato lindo. Então já vou dando os ingredientes. Vamos mandar um beijo pro Eldiz? Eldiz. Eldiz, meu querido de São Sebastião. Oi, Sebastião. Falei com ele segunda-feira, a gente mandou um beijo. Outro beijo. É o restaurante Tayoba. Tayoba bombando. Minha filha foi lá. Nossa, só me mandava as fotos. É, logo eu tô lá. Qualquer dia eu apareço aí. Bom, então vamos lá. Rodrigo Frassini, que é chefe de cozinha, vai fazer joelho de porco com arroz birubiro. Vai fazer tudo aqui e vai ensinar pra gente. Ingredientes para o joelho de porco. Um joelho de porco. 300 gramas de mostarda. 200 gramas de páprica picante. 200 gramas de açúcar mascavo e sal. Arroz birubiro, feito com duas xícaras de chá de arroz cozido com alho e cebola. 200 gramas de bacon picado. Três ovos. Batata palha. Ervilha fresca. E salsinha a gosto. Pronto, Rodrigo. Salsinha ou coentro. Ou cebolinha. Eu gosto de usar salsinha porque não é todo mundo que gosta de coentro. Mas quem gosta de coentro, vai no coentro. Vai no coentro. Maravilha. Ou a salsinha. Vamos começar? Bora. Vamos começar primeiro com o melete. Enquanto ele fica fazendo, eu já corro para os outros. Vou colocar o azeite aqui no azeite, o óleo na frigideira. Para o arroz birubiro, né? É, o omelete para o birubiro. Vou dar uma batidinha rápida. É bem rápido o birubiro. É. O arroz é pronto. Então é só o processo de... Agregar tudo. É muito simples. Um pouquinho de sal. Enquanto o melete está fazendo aqui... Tem algum truque para fazer esse o melete? Não. Não é simples. Às vezes é difícil fazer o melete. Não, não é difícil, não. Não faz isso. Não sai inteiro. É, não. Se ele não sai inteiro, não tem problema. Tá. Nesse caso, não tem problema. Não tem problema. Ele pode grudar, ele pode acontecer... Não vai sair inteiro. Interinho. Porque a gente vai cortar ele. Então eu estou brincando com você. Então a gente não vai usar inteiro. A gente vai cortar. Estou brincando com você. Porque o Frantiuio vem aqui e fala... Tem gente que não sabe fritar um ovo, mas fritar ovo é difícil. E aí a gente sempre dá risada. Fritar ovo é difícil, sim. Mas o melete é mais fácil. O melete é mais fácil. É. Essa luva eu acho que é pequena para a minha mão. Quer outra? Ou conseguiu? Conseguiu. Só para mexer o joelho. Rapidinho. Você sabe o preço do joelho de porco? Esse aqui eu paguei R$11,00 o quilo. R$11,00 o quilo? Isso. É que tem bastante osso, né? Tem bastante osso. É o joelho. Aqui tem R$1,200. Tá. Bom preço. Então... Mas tem lugar por aí que você acha o joelho a R$9,00 até R$15,00. Tá. Tem uma variação de preço. Mas sabe quanto que era antes? Quanto que era antes? R$6,00, R$7,00. Dobrou, né? Dobrou. Aqui eu coloco mostarda, tá? Vou pegar essa colherzinha aqui. Opa, desculpa. Vou começar primeiro por aqui, pelo tempero seco. Tá bom. Se não for perder o processo, aí vai ficar difícil ensinar. Perfeito. Açúcar mascavo. Açúcar mascavo. Eu gosto de usar muito mascavo. Ele dá uma coloração. Essa coloração aqui, é. E quando você corta, ele tá vermelho por dentro. Pimenta caiena. Pode ser usado um pouquinho... Desculpa, pimenta caiena não. Páprica. Páprica picante. Pode ser usado um pouquinho de pimenta caiena. Tá. Mas bem pouco. Nem uma colherzinha de... Uma pitadinha só. De café. Só uma pitadinha. A caiena é muito forte. Sal. O sal você... O ideal é quando você mexer... Você provar pra ver se não tá muito doce. Tá. E se tiver muita apimentada, coloca um pouco mais de açúcar. Tá. Como eu já sei mais ou menos, a quantidade só de olhar, é mais fácil. Quantidade de sal, quantidade de pimenta, é muito difícil você dar exato, né? Porque é do paladar da pessoa, do cliente. Aqui eu falei 200 gramas de açúcar. Mas tem gente que não gosta do águia doce. Exato. Boa. Quem não quiser... Quem não quiser o águia doce, usa só a mostarda, a páprica e o sal. Tá. Mas vai ficar forte. Tá. Querendo ou não, o açúcar, ele dá uma cortada na pimenta. Perfeito. Feito aqui, a gente passa pra mostarda. Ah. Agora que ela chegou aquela hora de lambuzar as mãos. Eu adoro essa parte, você vê? A mão na massa, né? Não, porque você trabalha com carinho na peça. Porque não, você tem que dar um carinho. Claro. Nela. E é muito legal. E não precisa fazer isso com antecedência, pra ficar... Não. É na hora mesmo que vai... Faz na hora. Lógico, um dia pro outro, ela vai pegar mais sabor. Ah, tá. Mas aqui ela pega também. Ela pega muito. Dá pra ser feito na churrasqueira. Rola no alumínio. Faz igualzinho? Isso. Alumínio e churrasqueira. Ah, deve ser uma delícia. Uma churrasqueira aberta. Uma churrasqueira bafo ou um defumador, coloca ela aberta direto. Você pode virar tudo isso aqui pra manter? Claro. Você quer que eu vá colocando de colherinha em colherinha? Não, pode virar tudo. Vira tudo na peça ou na sua mão? Não, na peça. Já vai só. A gente... Só... Agora só um buzano de novo. Agora tem... Agora é carinho. Ela começa a ficar vermelha. Exatamente, Rodrigo. Por conta do mascavo. Isso aqui que ficou embaixo, ela vai virar um molhinhozinho no final. O açúcar vai caramelizar. Esse é o truque. É. Então não tem importância você misturar fora da... Assim, tem importância você misturar fora. O ideal é você misturar junto. Tá. No lugar onde já vai assar. Ela vai formar isso aqui. Entendeu? E como é que é o forno? Forno a 180 por 40 minutos. Tá? E depois um fogo alto por 40 minutos. Precisa virar? Não. Então coloca 180 por 40 minutos. Isso. Depois sobe a temperatura. Sobe a temperatura. Mais 40 minutos. Você tem... Se o forno for muito forte, alumínio. Os primeiros 40 minutos, alumínio. Na... Isso. Na travessa toda. Na travessa toda. Perfeito. Vou deixar você se organizando e eu já venho. Ah, olha o omelete. Tá quase pronto já. O omelete tá quase pronto. Já vou pra ele. O omelete tá... Já venho, Rodrigo. Tá bom. Ai, que gostoso. E ele ainda vai fazer arroz birubiro. Rodrigo já fatiando o omelete. O omelete era muito simples. Saiu de lá. Aí, só enrolei ele. Agora só vem fatiando. Em tirinhas. Uhum. Bem rápido. Não precisa ser perfeito, igualzinho. Aí corta no meio. Enquanto isso, o joelho no forno. O joelho no forno. Olha o cheiro. É. O cheiro dele tá... Agora, o arroz. Que já tá pronto. Esse arroz já tá pronto. Normal. Arroz, alho, cebola. Tá. Tá? Normal. Coloquei o arroz. Pode ser feito na hora, pode ser... Pode. Pode ser por um... A sobra. A sobra. Uma maneira de reaproveitar, né? Exatamente, Rodrigo. E hoje tem que se reaproveitar bastante coisa. Então... Arroz aqui. Já tem um pouco do... Omelete fatiadinho. Omelete fatiado aqui. Vou subir esse outro pra cá. É bastante ovo que vai, né? Fica um arroz crocante, né? Por conta do bacon, da batata palha. Da batata palha. Ele vai muita coisa. Agora eu coloco bacon. Tá vendo? Não tem uma ordem pra você seguir. É. E não tem mistério, né? Não tem mistério. O legal é o bacon tá bem fritinho, pra ele dar um click rock. Tá. Ervilha fresca. Pra não desmanchar, né? Pra não desmanchar. Se você usar aqui a outra de latinha, não vai ficar legal. Não funciona. Não funciona. Não dá o mesmo visual que isso aqui dá. Batata, coloco só um pouco. Pra outra parte, eu vou deixar ela pra colocar em cima. Você acha que precisaria de uma farofa? Ou não tem necessidade? Eu acho que não tem necessidade. Tá. O arroz, o joelho de porco, o almoço tá feito. Eu acho que não tem necessidade. A farofa fica legal com o joelho. Dependendo do tipo de uma farofa de bacon, uma farofa de cebola. Tá. Entendeu? Aqui, se você vai acompanhar uma outra coisa, igual ali, eu tenho geléia de pimenta na mesa. Aí, tudo bem. Onde? Ah, ali no pão. Tem uma geléia de pimenta lá pra comer junto com... O joelho de porco. O joelho de porco. Pra quem gosta de agridoce, ótimo. Pra quem não gosta, não coloca o açúcar mascavo. Não coloca o açúcar mascavo. E aí, se quiser forçar mais na pimenta, ó, aqui tá feito. Se quiser forçar mais na pimenta, tranquilo. Agora eu venho com o resto da outra palha. Por que chama birubiro, né? Agora me deu curiosidade, eu vou pesquisar. Eu tinha pesquisado. Sempre que eu não faço um prato, eu pesquiso. Mas eu acabei esquecendo do que é. Porque pra mim birubiro é o birubiro do Corinthians. É, todo mundo chama birubiro do Corinthians. Por que será que chama birubiro? Que é só assim. Pronto. Prato colorido, pronto. Acompanha o joelho de porco. Você quer tirar do forno? Vamos tirar. Peraí. Vamos tirar essas coisas daqui. Só pra ter uma água na mão. Vou deixar porque às vezes ele usa na finalização. Tábua deixa, né? A tábua deixa que eu vou cortar ele. Tá bom. 40 minutos, fogo 180, 40 minutos alto. Olha que lindo. Olha como que ele sai. Olha que bonito que tá, Rodrigo. Tá, tá ali, né? Nossa, o aroma. Nossa, a suculência. Olha, é. Ó, olha essa suculência. Olha ele por dentro. Bem que você falou. Ele fica mais vermelho por dentro. Ó, vou pedir pra você virar pra aquela... Ah, pronto, acharam. Acharam? É. Deixa eu tirar esse lado aqui que eu tô pegando o osso. Nossa, essa pele... Eu gosto. Eu tava querendo pururucar ela, mas... Por conta do açúcar... Ela não vai pururucar. Por conta do açúcar, ela não ia. Mas ela deve tá tão saborosa. Por conta do açúcar, né? Tá demais. Tentando do lado de baixo. Tá pronto. Você vai querer montar o prato ou você... Vou montar. Deixa eu ver. Olha. Nossa, Rodrigo, coisa linda. Coisa linda. Já te encontro. Não, nós encontramos a mesa. Tá bom. Pronto. Tá bom. Parabéns. Parabéns. Joelho de porco aqui, do começo ao fim. Parabéns, Rodrigo. Obrigado. Nos encontramos à mesa. Ótimo. Não vou nem te falar que tá super cheiroso. Em receita do baú, que a gente aprende e se emociona. Tudo no mesmo pacote com a Pamela Domingues. Tudo bem, tia? Oi, Celina. E a pressão? Tá bem, graças a Deus. Beijo, beijo. Beijo, tô controlando direitinho. Oi, turma. Oi, chefe. Tudo bom, tia? Obrigada. Tia sabe fazer omelete? Omelete? Eu adoro fazer. Sabe fazer? Acha que é fácil ou difícil fazer? Eu acho que é fácil. Eu acho que é fácil também. Você acha? Acho que é fácil. Não, eu acho fácil. É fácil, né? Mas o seu sai inteirinho ou dá uma quebradinha? O meu sai inteirinho. Ah, ela cai. Porque depende do tanto de ovo que você põe também, né, Celina? E a quantidade de óleo. E a panela, e a frigideira. E o tamanho da frigideira, é isso que eu acho. E a frigideira ser aderente ou não. Ixi, olha lá. Quantas variantes com omelete. Bom apetite. Bom apetite. Tá lindo o prato, hein? Olha. Tá lindo. Tem geléia de pimenta. Se quiser. E tá gostoso porque não tá salgado assim. Eu digo salgado, não salgado. Pra mim, né agora? Nossa, tá uma delícia isso. E nem doce. É. Boa. Vou pegar esse pedaço que tem a pele. Ah, porque tem doce. Ele tem açúcar, mas ele não pegou o doce. Nossa, a pele tá linda, né? Nossa. Ai, gostoso. Ai, como eu gosto dessas comidinhas. Uhum. Né, Celina? E esse arroz birubira, eu sou muito fã. Eu adoro. Mesmo porque eu namorei o birubira, né? O jogador, né? Você sabia, né, Celina? Não sabia. Eu sei quem é o birubira, mas eu não sabia o que tinha rolado. Eu namorei, namorei. Eu fazia todos aqueles cachinhos do cabelo dele. Era eu que fazia, assim. Ele saiu de casa. O dedinho. Um a um. Não fazia os... É os bigodinhos que chama fazer... Eu vou provar essa geléia de pimenta. Quer provar, Tia? Acho que... Será que pode? Então, agora eu já não sei. Mas o que você pode e o que você não pode? Também tô meio, assim... Olha, tem a farinha também que você gosta da farinha. Não? Não, eu vou ficar no arroz birubira. É porque também vai ficar muito na boca, né, Celina? Não, e depois eu tenho que falar, né? É, então, isso que eu acho. Imagina. Põe uma... Aquele vinagreche de... Tá lindo. ...ifradinho, com mexilica, que eu fiz outra vez. Só que nesse aí eu coloquei repolho roxo. Vou dar um croque. Olha. Olha, tá tudo muito gostoso. Feijão fradinho. Mexilica e repolho roxo. E tomate. Hum, ó. Arrasou. Nossa, gente. Com a pimenta fica bom, mas vou te falar. Ele tá tão... Tá leve. Tão certinho. Não precisa da pimenta. Eu vou fazer mais um pedaço. Tá harmonioso, né? Seria no prato, né? Super harmonioso. Não é? Tá mesmo, olha aí, turma. Olha, eu vou te falar. Aquele almoço que vai fazer você receber elogios, seja o dia que for. Se puder ser no final de semana, você pode descansar melhor. Se não, faz durante a semana mesmo e encara a vida, porque a vida é agora, já nesse minuto. E eu vou te falar. Aqui tá muito saboroso. E quando tá muito saboroso, mas muito saboroso, o que que a gente faz? Mais um pedaço. Mais um pedaço. Viva o chefe! Obrigado. Muito bom. Tem cara de sábado e domingo, mas se puder fazer numa quarta, numa quinta, numa sexta, olha... Qualquer dia. Não é? Qualquer dia. Vamos viver o hoje. Muito gostoso. O joelho de porco é um prato muito especial pra mim. Ah, por quê? Porque foi um prato que me... Criei uma ligação com o meu filho. Ah, é? Uma vez ele foi dormir na minha casa e eu faço defumação de carne, né? Eu comprei uns joelhos, comecei a defumar, passamos sexta, sábado e domingo. Sexta e sábado, até de madrugada, eu e ele defumando carne. Então, e ele aprendeu, ele criou a paixão pro churrasco que eu tenho, né? Aprendeu a fazer corte de carne e ele cortando. Qual o nome dele? César. E o César tá com quantos anos hoje? O César tá com 10 e ontem ele falou assim, pai, não vai errar meu nome. Minha idade. Minha idade. Tá com 10. E a Luísa tá com 12. E nessa época ele tinha que idade? Ele tinha uns 8. 8 anos? Uns 8 anos. Ai, que bonitinho, né? Parabéns. É, lindo, né? Parabéns. Vou dar o Instagram do Rodrigo Frassini, que é Rodrigo Frassini, com dois S's e I. Frassini. No Facebook ele está como chefe Rodrigo Frassini, que é pai do César e da? Luísa. Da Luísa. Luísa tem 12, o César tem 10. Isso. Como é que você tá trabalhando, César? Mas olha, Rodrigo, o Luísa, é, quer dizer... Sentiu o César. Hoje eu tô no Homer Bebidas, lá em Osasco, onde a gente tá começando a voltar com o almoço, né? Mas à noite já voltamos com o funcionamento de bar. É um espaço muito grande, é uma adega de bebidas que vira restaurante. Restaurante e bar. Sim. Mas você falou que você defuma a carne, você vende carne defumada ou não? Depende da época, eu vendo. Eu faço muito, tá, nos eventos eu defumava muito nos eventos, né? Hoje em dia eu quase não tô fazendo. Mas por encomenda eu faço. Por encomenda eu faço. Porque a carne, a carne, a carne defumada não é muita gente que conhece, né? Não é tanta gente que acha que é diferente. Não tem uma... Nunca provou, não sabe o gosto que tem a fumaça. É gostoso, né? É muito bom. Ah, é boa. Eu gosto. Coisa forte assim. Ô, tia, não vai provar a vinagrete de feijão fradinho? Eu acho que você quer, Serida, também. É que, como não tem o talherzinho pra pegar e aí... Então deixa, então deixa. Vira a foto. Ah, esqueci de foto. Tchau. 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 Tchau.